Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai falar sobre as novidades que Maio nos trouxe e ainda vai trazer. Peço desculpas se a minha voz, se a minha fala estiver um pouco ruim, é porque eu tô com uma afta. Embaixo da minha língua, ela traz, ela tá machucando pra falar, então talvez eu fale meio esquisito, me desculpe. Mas se você nunca esteve aqui ou se você é novo aqui, eu sei que tem muita gente nova jogando Covid nessa quarentena. Eu tô bem feliz, eu tô vendo vocês conhecendo meu canal, tô vendo vocês entrando no grupo do Facebook, então sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu falo bem-vindas sempre porque a maioria das pessoas que assistem meu canal são mulheres, então por isso que eu prefiro falar as coisas no feminino, né? Eu vou explicar algumas coisinhas básicas que talvez eu não explicaria se não tivesse tanta gente nova entrando no jogo, que é muito legal. Então eu vou explicar pra vocês, se você tá perdido, se você não tá entendendo nem de onde surgiu esse vídeo aqui de Maio, o que que Maio tem de tão especial, né? Eu vou explicar. Então vamos lá? Eu sempre faço esse vídeo todo começo de mês pra falar sobre as mudanças da tabela do Rally, que todo mês ela muda e vem novos prêmios, novo estilo, novo layout. Muitas vezes o Covid traz novos conceitos por mês e os novos adereços. Então tem mais coisas ainda hoje pra gente falar, tem também sobre uma série nova que vai vir. E sobre a mudança de estação que vai acontecer nesse mês ainda. Se você não tá entendendo mudança de estação é o seguinte, o Covid tem estações como na vida real, como na moda tem e como são marcas reais que estão dentro do aplicativo, né? Dentro do jogo, essas marcas também tem estação. E na moda, no jogo, as estações mudam um mês antes, meio que tipo uma preparação, entendeu? Meio que pra mostrar as tendências daquela estação. Então, sim, o inverno é só em junho, mas o Covid vai mudar em maio. O Covid muda sempre o mês antes da estação da vida real. E a estação do Covid, a estação em que o Covid se baseia, é a estação do Hemisfério Norte, no caso, dos Estados Unidos. Por que que tá em espanhol o meu negócio dos 28 desafios da semana? Primeiro a gente vai ver a tabela do Rally, porque eu quero explicar algumas coisinhas em cima dessa tabela do Rally. Eita, gente, eu juro que eu não vi a tabela ainda, ok? Eu vi o acessório já. Mas, olha só, se você nunca assistiu meus vídeos antes, eu já vou te adiantar que eu não gosto de espaço em branco na tabela do Rally. Eu acho que, tipo, a gente deveria cobrir todos esses quadradinhos, porque é muito chato você ganhar uma peça que vem com um respingo de água, como eu já estou vendo ali. Por quê? Porque você não enxerga, você recebe ali, eu nem lembro que peça que eu recebi, eu acho chato isso. Mas vamos lá, vamos começar com a bolsa grande. Olha, o desenho tá muito lindo, isso eu não vou negar, tá muito lindo mesmo, a água tá bonita, as conchas, tudo. É porque é verão, né? Eu imagino que seja esse o conceito. E eu gostei, só que eu acho que tem muito espaço em branco, como eu falei. O acessório de cabelo, batendo o olho nele, assim, eu já consigo identificar que ele é extremamente parecido com o que já existe no jogo. Que é um acessório turquesa, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui, ó, Blue Gem Headpiece, eu nem sei que horas a gente ganhou esse acessório, não lembro, se foi em série, se foi em rali, não lembro. Como eu falei em um vídeo meu que eu mostro todos os meus acessórios de cabelo até aquela época, eu vou deixar ele aqui no card. Eu tenho muitos acessórios, a maioria deles são acessórios que eu não sei de onde é que ele veio, sabe? Eu não sei de onde é que eles vieram, porque eu jogo faz uns 3 anos já, quase. Então eu não sei de onde é que muitos acessórios meus vieram. Mas esse acessório é muito lindo, eu gosto muito dele, eu gostei dele desde o momento que eu ganhei. Então ele é muito parecido com esse acessório, né, o acessório novo do rali. Aí isso causa muitas controvérsias, por quê? Pra mim, que já tenho, não é nada empolgante olhar pra esse acessório aqui e falar, Nossa, meu Deus, é mais fácil eles terem feito uma atualização naquele do que fazer a gente ganhar outro. Por outro lado, para as pessoas que acabaram de ingressar no jogo, pras pessoas que não têm esse acessório, isso é muito legal. Você vai ter um acessório que você não tem, igual o acessório da Steampunk, que tinha aqueles oclinhos aqui, o rosto sujo de fumaça. Meu, é basicamente um Steampunk 2.0, mas eles chamaram de Lady Maxine, sei lá por quê. Eles fizeram uma segunda versão de acessórios que já existiam no jogo, mas de uma forma bem mais descarada. E eu amei, porque eu não tinha aquele outro acessório, então eu achei muito legal, até porque era um acessório que eu usava muito. Agora, esse daqui, gente, eu vou afirmar pra vocês, eu não uso muito aquele acessório turquesa. Não uso mesmo, não é um acessório que eu uso bastante, sempre tem um outro melhor pra colocar no lugar. Agora, eles vão fazer outro acessório, que beleza, é legal pra quem não tem. Mas se eu não uso e eu tenho o outro, né, por que você está me dando esse acessório? E outra coisa, ele tem uma temática meio egípcia, você pode ver até pelo cabelo de franjinha. Então, não é legal porque acabou de sair um acessório de temática egípcia, exatamente um acessório para aqueles que não tinham outro acessório egípcio. Eu fiquei bem feliz também, mas esse aqui é tipo um terceiro acessório egípcio, cara. Nem tem tanto desafio o Egito pra gente usar isso, sabe? Eu achei lindo o acessório, o do Rally Passado era bonito também, mas esse aqui eu achei muito lindo mesmo, assim, tipo, chamou minha atenção real esse acessório. Porém, eu acho que ele não vai ser muito útil, gente. E agora, olhando os outros prêmios da Bolsa Grande, eu estou completamente decepcionada, porque eles estão em R$17.500 e R$17.700, não tem nenhum prêmio de R$18.000, sempre tem um prêmio de R$18.000. E sim, eles já são verão 2020, todos os prêmios da tabela são verão 2020 pra gente ir se preparando para a mudança de estação. Agora vamos ver a Bolsa Média, que eu sempre detesto tudo. Cara, desculpa a Bolsa Média, mas não tem como te defender, só tem coisa feia toda vez. Bolsa pequena, que eu amo. Ai, a gente tem sempre algumas coisas legais, olha. Na verdade... Na verdade tá feio. Todos os prêmios dessa Bolsa estão feios, tirando pelo acessório de cabelo, por esse chapéu. Parece que tá tudo horrível. Alguns vestidinhos ali se salvam, mas... Não gostei dessa Bolsa, desse Rally, gente, dessas Bolsas, né? Não gostei dos prêmios, não me surpreenderam. Antes de eu falar sobre os adereços e da gente tentar descobrir qual que é o conceito desse mês, eu vou falar sobre a troca de estação. Eu vou fazer um vídeo quando trocar estação, óbvio, eu sempre faço, mas eu acho importante pra quem tá iniciando no jogo agora. Vai trocar a estação? Todos os itens que você tem que são dessa estação atual, que é Primavera, e das estações antigas, elas vão se tornar diamantes, as peças, né? Não vão ser mais cash depois de algumas semanas. E elas vão tirar o seu bônus de estação, ou seja, elas vão ficar pra trás dessas peças. Você vai ter que, sim, renovar o seu guarda-roupa inteiro, porque você não vai ter peças verão 2020, a não ser as que você ganhar no Rally. E em alguns desafios que já vão mudando. Então, você tem que economizar, você tem que se organizar, sim, para essa troca de estação. Mas, se eu ficar falando aqui todas as dicas sobre a troca de estação nesse vídeo, que é sobre as novidades de maio, ele vai ficar muito comprido. Então, eu deixo com vocês um post que o John Kovic fez sobre a troca de estação. Ele dá dicas incríveis, gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E ele fez um texto super dinâmico, você vai gostar de ler, pode ter certeza. Eu sei que tem gente que prefere aprender com vídeo, tem gente que prefere aprender com texto. Do jeito que for melhor pra você. Eu já falei sobre se preparar pra troca de estação em alguns outros vídeos aqui. Mas, você pode ler esse texto que é atual. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Agora, a gente vai ver sobre os adereços. Vamos lá, né, gente? Ó, mão direita, o que a gente tem de adere... Ops! Ai, gente... Quanto balão! Esse monte de balão tá me dando um desconforto visual. Esse monte de balão tá me dando um desconforto visual. Eu não sei o que tá acontecendo. Ai, eu não sei! Ele tá me dando uma agonia! Pra vocês também? Eu sou louca? Não, aqui ele pequeno tá me dando agonia e aqui ele grande tá me dando agonia. Tá, next. Ai, que linda! Eu comei essa velhinha. Achei ela linda demais. Ok, câmera. Ok, já vimos isso. Que pequeno! Achei que ele ia ser gigante. Achei que ia ser, tipo, trato de se segurar assim. Meu Deus! Eles tão arrasando nos itens da mão direita, nesses cetros. Olha que coisa linda e detalhada. Isso aqui é pra combinar com a acessória da testa. Olha isso! Que lindo! Ai, meu Deus! Será que a gente vai ter vários desafios místicos? Eu adoro. O boquê não tô nem aí. Mais um livro. E esse aqui a gente já conhece. Nossa, mas eu amei esses cetros aqui. Eu amei, amei, amei. Ok, vamos ver no pezinho. Um feneco! Nossa, mas ele é pequeno, né? Eu achei que era maior quando eu vi as pessoas falando sobre... Mas tá um tema meio Harry Potter com sereias? Eu não tô entendendo. A gente tem várias coisas místicas aqui. Ok, vamos ver as costinhas agora. Nada de novo. Nem me surpreendo mais. Nem espero nada. São só todas as alas que a gente já teve na vida. Só que pelo menos veio três itens dessa vez. Prestem atenção. 14, 44, 58, 661. Níveis horríveis, níveis péssimos. Sabe por quê, gente? Agora é o momento da minha opinião pessoal de meter a boca no COVID. A gente tá de quarentena. Provavelmente a gente vai ficar de quarentena por mais um tempo. E tem um monte de gente nova entrando no jogo. Certo? Então o que você vai fazer? Primeiro eu vou falar da coisa que mais me deixa brava. Que é os adereços das costas. Eu amo os adereços das costas. Eu adoro todas aquelas coisas de costas que tem. Eu adoro todas elas. Menos as que são de costas e são do pé. Essas me deixam muito confusa. Eu não gosto delas. Mas, prosseguindo. Eles vão lá e me jogam três asas velhas. Eles deveriam colocar coisas incríveis. Assim como eles colocaram coisas incríveis na mão direita. Por quê? Para as novas jogadoras. Só pode usar adereço no nível 5. Deveriam mudar isso também, na minha opinião. Aí me vem o Rally com um acessório de cabelo. Que começa no nível 14. Tipo, Kovet, acorda, meu. Palhaçada é essa. Tem um monte de gente nova jogando o jogo. E você vai lá e me coloca coisas não inclusivas. Coisas que a pessoa que acabou adiantando o jogo vai ficar tipo, Nossa, nível 14. Eu só vou chegar lá daqui três meses. O que vai adiantar? E também tem outra, né, gente. Quem é criadora de tendência? Recebeu essa mensagem aqui. Uau, Maia, finalmente. Por onde começamos? Bem, é claro que tem o lançamento do verão 2020. Sim, estamos chegando mais uma vez nessa época do ano, nessa situação. Vamos viajar com você para um lugar que você nunca esteve. Mas antes disso, fique de olho em nossa nova série que levará você de volta no tempo. Eu não fiz vídeo sobre a última vez que isso aconteceu, Mas teve uma série de flashbacks no Covid. Sim, a gente gastou diamante pra caramba. Todo mundo gastou. Foi horrível. Foi pesadelo de todo mundo aquela série de flashbacks. Foi muitos desafios caros. Vocês tinham que fazer tudo. Nem lembro qual era o adereço. O acessório e o adereço. Só sei que eram coisas que não tinha como você não fazer a série. Eram coisas que você ia usar, com certeza. Não sei porque eu não fiz vídeo sobre. Acho que eu fiquei muito brava. Aí eu nem quis falar nada. Eu achei, tipo, inusitado, né? Só que agora, voltar no tempo, não gosto disso. Por quê? De novo, gente, tem gente nova entrando no jogo. Quem que vai ter 10 mil diamantes no mínimo pra fazer uma série de 7 desafios de flashbacks? Quem? 5, sei lá, quando são desafios. Mas, meu, isso não é legal. Covid, acorda. Tem um monte de gente nova entrando no jogo. Você vai me lançar uma série de flashbacks. Você acha que as pessoas vão comprar diamantes porque acabaram de começar a jogar o jogo? Não vão. Elas são inteligentes. Elas entraram nos grupos do Facebook. Elas já estão fazendo ofertas da Tapjoy. Que eu tenho certeza que não te dão tanto dinheiro quanto comprar diamantes diretamente de vocês. Mas, enfim. Covid vacilou se for uma série de flashbacks. Se não for, beleza. Covid, parabéns. Você tá mandando bem aí. Mas, na verdade, não tá mandando bem, né? Porque eles já estão fazendo um monte de coisa que tá errado. Mas, enfim. É isso, gente. Hum, eu não sei. Eles não podem fazer uma série de flashbacks. Pra quem acabou de entrar no jogo. Se você acabou de entrar no jogo, seja bem-vinda. Assista meus outros vídeos. Pode te ajudar muito. Talvez não. Eu tento. Tá? Eu juro que eu tento. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar no grupo do Facebook. Procurar por lá. Nós temos vários posts. Várias coisas legais. Entra no botão das unidades. Não esquece de deixar o seu like. De se inscrever no canal. E de deixar o seu comentário. Tchau. 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 Tchau.